Se vira a taia gigante, onde os seus filhos ou imigrantes, Todos têm o mesmo valor, terra fértil e progressista, Nosso povo se orgulha do homem trabalhador, Sua história, seu fulgore, sua índole, sua alegria, Faz esta terra querida o orgulho da Bahia, Ibirataya tem riquezas, e também tem tantos mil, A pujança do povo desta terra varonil, Outros desbravadores buscaram a soberania, Agora todos procuram manter a paz, a ordem e a harmonia, Nosso torrão, nossa terra, nossas crianças são fortes, Aqui não se pensa em guerras, nossa bandeira é saúde, Educação e esporte, trabalho com alegria, De leste a oeste, de sua norte, que vira a taia gigante, Onde os seus filhos ou imigrantes, todos têm o mesmo valor, Terra fértil e progressista, nosso povo se orgulha do homem trabalhador, Sua história, seu fulgore, sua índole, sua alegria, Faz desta terra querida, o orgulho da Bahia, Ibirataya tem riquezas, e também tem tantos mil, A pujança do povo desta terra varonil, Outros desbravadores buscaram a soberania, Agora todos procuram manter a paz, a ordem e a harmonia, Nosso torrão, nossa terra, nossas crianças são fortes, Aqui não se pensa em guerras, nossa bandeira é saúde, Educação e esporte, trabalho com alegria, De leste a oeste, de sua norte,